A minha vida era triste de me sentir Eu sempre quis a vida como eu sempre quis ver Enquanto o Senhor sempre esteja aqui Mostrando o melhor o caminho a seguir Senhor, a minha vida era triste de me sentir Nós esvaziamos de nós mesmos e nós dizemos para você Espírito Santo Toma nosso coração como uma morada Toma nosso coração como uma casa Me enche este ambiente da glória Me enche com Tua glória Me enche-me com Teu poder Me enche com Tua glória Me enche-me com Teu poder Senhor, estou aqui Preciso admitir que eu preciso Teu tudo em Ti Me enche com Tua glória Me enche-me com Teu poder Me enche com Tua glória Me enche-me com Teu poder Senhor, estou aqui Por favor, Senhor, estou aqui Estou aqui a glória Me enche-me com Teu poder Eu serei curado Estou aqui a glória É nada cria no meu altar de adorança Que é o Deus que espero te devolver Enche contra a raça e enche-me com teu poder Senhor, estou aqui, preciso só de mentir Eu preciso, sempre a gente também Senhor, estou aqui, preciso só de mentir Eu preciso, tanto de mentir Senhor, estou aqui